Do ponto de vista de negócios, o que fica desse segundo seminário Brascom? Talvez a coisa mais importante, em primeiro lugar, foi o reconhecimento de que ciência, tecnologia e inovação precisa ser uma prioridade nacional, conforme a recomendação do Grupo de Trabalho de Produtividade e Competividade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E isso foi realçado pela secretária Patrícia Aldir. Uma outra coisa muito auspiciosa foi o decreto presidencial criando o Conselho de Desburocratização para um Brasil mais eficiente, um conselho que deve se debruçar sobre o conceito do Estado digital, do governo digital e com a participação da iniciativa privada. Foi extremamente inspirador ver o exemplo do TCU na vanguarda da digitalização como órgão de controle, inclusive com uma liderança internacional no tema, e a abertura para o diálogo e um diálogo de influenciar as outras partes do próprio governo. Também tivemos um debate muito interessante que levou à conclusão de que, sim, é necessário revisar os modelos de contratação para que eles se adequem à característica da tecnologia da informação e comunicação, que é uma compra que precisa ser feita com a noção de valor, e não só uma compra de melhor preço, que pode não dar o valor e o resultado adequado. Mas também foi aludido que é necessário se pensar em modelos novos de colaboração público-privada, para que seja dinamizada a interação entre as empresas de produção de tecnologia públicas e o que a iniciativa privada hoje tem para oferecer dentro dessa transformação digital que é exponencial. O ritmo é muito rápido e há muito que se colaborar. E, por final, foi muito interessante também de ver a discussão sobre a relevância dos dados públicos dentro do conceito da geração de negócios, não só para disponibilização dos dados diretamente à população ou diretamente para benefício da população, mas também a disponibilização de dados públicos para aqueles que possam monetizá-lo e dividir, diferenciar bastante bem os modelos de negócios que podem daí ir a advir. E a preocupação com a gestão e a segurança dos dados públicos também foi algo que nos incentivou bastante. Ficou muito claro, ao final do dia de hoje, que já há um crescente consenso de que o Estado brasileiro precisa sair da era do governo eletrônico para a era do governo digital e investir nesse governo digital, porque o Estado precisa se tornar mais eficiente, principalmente em relação a essa crise fiscal que a gente vive, para continuar entregando serviços de qualidade e que isso deve ser feito em parceria com a iniciativa privada.